Vamos dar início a este hértice desportivo e isto poucas horas depois de uma triste notícia que tem a ver com o falecimento de Luís Boavida, ele que foi o antigo presidente do União de Tomar, também com presença em algumas das coletividades, associações do Conselho Nabantino, também dirigente da Associação de Futebol de Santarém e nessa sequência, tendo por base esta triste notícia, o falecimento de Luís Boavida neste domingo, vamos então dar início a este hértice desportivo, começando pelo presidente Abel Bento. Abel Bento, muito boa noite, obrigado pela pronta disponibilidade para estar connosco. Começava por aqui o que dizer sobre o Luís Boavida. Boa noite, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Pois, em relação ao doutor Luís Boavida é difícil, enfim, há poucas palavras para poder descrever aquilo que ele foi, aquilo que ele representou para o associativismo no Conselho de Tomar e também na própria Associação de Futebol de Santarém. Em relação ao União de Tomar, podemos dizer que, além de ter sido presidente da União, foi uma pessoa sempre presente na vida do clube, foi uma pessoa que, cada vez que foi solicitada a sua ajuda para qualquer situação, foi uma pessoa que sempre disse que sim, nunca pôs qualquer obstáculo em qualquer pedido de forma a colaborar com a União de Tomar, portanto, aquilo que podemos dizer é que lamentamos profundamente realmente esta notícia e desejamos à família as mais sinceras condolências da parte da direcção da União de Tomar e muita força neste momento, é um momento difícil para todos, mas não há dúvida nenhuma que tanto a União de Tomar como o associativismo do Conselho de Tomar perderam uma mais-valia muito, muito importante. Lino Freitas também, boa noite, obrigado pela disponibilidade para estar connosco também, lhe dou a possibilidade de falar sobre o Luís Búbida. Obrigado também pelo convite. Em relação ao doutor, acho que tudo o que se possa dizer é pouco em relação àquilo que ele representou para todos, como amigo, era um amigo que eu tinha desde há muitos anos também, que me acompanhou no percurso esportivo e em tudo o que era situações, na própria formação da Escola de Futebol, era um dos sócios fundadores também, juntamente comigo e com outros que na altura formámos a Escola de Futebol, foi um dirigente que acompanhou sempre o futebol distrital, uma pessoa, portanto, se calhar dificilmente haverá alguém com um percurso tão vasto e tão completo. Portanto, é uma pessoa que não há palavras para exprimir isso, apenas temos que estar ao lado da família neste momento difícil, sabendo que é um percurso que ele fez, que deixou um trabalho feito e deixou uma boa imagem, e fica essa recordação para nós nestes dias tristes, que sabíamos que mais ou menos momentos iriam acontecer, porque era uma coisa que estava previsível, que ninguém esperaria há um ano atrás, mas que nestes últimos meses sabíamos que era uma situação que iria acontecer a todo momento. Portanto, para toda a família, meus sinceros sentimentos e uma força especial para a esposa e para o filho, que realmente devem estar a passar um mau momento. Muito bem, fica essa recordação. Luís Boa Vida também, pessoalmente, e não posso deixar de sublinhar isso mesmo, foi alguém que me acompanhou desde o início do meu percurso, e já lá vão 25 anos, por isso, essa memória ficará para sempre. Feita esta curta, mas sentida homenagem, vamos então dar início a este héroe desportivo, propriamente dito, falando do União do Tomar, nunca é demais recordar, fez história nesta temporada, ao conquistar a Taça Ribatejo, um histórico que nunca tinha possibilidade, nunca tinha tido a possibilidade de fazer esta história, essa conquista aconteceu no entroncamento, vitória em diante de uma ação por duas bolas a uma, e também esse segundo lugar na primeira divisão distrital, que acaba por ser tal, tanto a conquista da Taça como o campeonato, o segundo lugar do campeonato, que acaba por ser uma demonstração da qualidade que este grupo tinha, e que ficou, então, demonstrado pelos resultados. Volto a Belbento. A Belbento, esta conquista da Taça, essencialmente, era um objetivo perseguido desde há muitos anos, finalmente o União do Tomar, o histórico União do Tomar, consegue inscrever o seu nome em tudo aquilo que são troféus, no que diz respeito à Associação de Futebol de Santarém. Vocês, presidente, treinador, quem faz parte da direção, quem faz parte da equipa técnica, jogadores, ficam na história do clube, tem noção disso? Sim, partindo desse princípio, é claro que sim, mas isto ao fim e ao cabo, isto é uma situação e é um percurso, isto é um culminar de um percurso, que se iniciou em 2007, quando pegámos no clube, portanto, na altura que pegámos no clube, e que o clube estava praticamente em vias de acabar, ao fim e ao cabo, isto é o culminar desse percurso, que foi um percurso bastante difícil, e aqui não é uma vitória de um treinador, ou de uma direção, ou de um presidente, mas sim a vitória de um clube, de um clube dos seus sócios, dos seus simpatizantes, de toda a gente que colaborou para que fosse possível chegar aqui. E aqui temos que dar também uma palavra a toda a formação do União do Mar, a todos os encarregados de educação, a todos os treinadores, a todos os diretores que nos últimos 10, 11 anos colaboraram connosco, porque sem eles não tínhamos, com certeza, chegado até aqui. Portanto, isto é mais do que uma vitória, como eu disse, de uma direção, de um presidente ou de um treinador, mas sim de todo um percurso que foi feito desde 2007, englobando aqui todos os treinadores, todas as direções, toda a gente que passou por o clube, porque todos contribuíram para que fosse possível chegar a este momento. Uma situação que, julgo, não terá passado despercebida aos olhos de ninguém, e colocando aqui um pouco a vitória de lado, foi a demonstração de vitalidade que o Neon Tomar deu no entroncamento, quer durante o jogo, quer na festa, quer depois já aqui em Tomar. Muitas pessoas sempre a festejar este feito. Isto é uma demonstração de vitalidade. Sim, acabamos por ter a oportunidade de ver no entroncamento pessoas que já não víamos há muito tempo no futebol. Pessoas de Tomar que foram ao futebol, que normalmente não iam, pessoas que provavelmente já tiveram muito ligadas à União no acompanhamento dos seus jogos, e que por vários motivos foram afastando, e são essas pessoas que nós queremos recuperar para a vida do clube. Portanto, foi muito gratificante para nós ver toda a moldura humana que estava no entroncamento em apoio à equipa. Foi muito gratificante a forma como a CLAC, que era basicamente composta por miúdos da nossa formação, recebeu a equipa no entroncamento. Foi muito bom a forma como nos receberam em Tomar, como estavam à espera da equipa, na rotunda, portanto, não haja dúvida que toda esta situação foi muito gratificante. Não há ninguém que, depois de uma jornada destas, depois de um percurso destes, seja presidente ou seja outra coisa qualquer, que não fique extremamente orgulhoso, tanto de estar, no meu caso, a liderar o clube, mas também de sentir todo o carinho e todo o apoio de, como eu disse, muita gente do clube, mas também muita gente fora do clube. Portanto, sem dúvida nenhuma, para mim, pessoalmente, foi um grande motivo de orgulho e espero que agora, na próxima época, isto tudo dê continuidade e as pessoas continuem a apostar no clube e a vir ver os jogos, que é o mais importante. Lino Freitas, o que é que sente um treinador quando entra para a história de um clube ao conseguir um feito que mais ninguém tinha conseguido anteriormente? É sim, o Presidente já disse aquilo que, efetivamente, isso significa para o clube. Para mim e para a equipa técnica, porque não sou só eu, a equipa técnica e os jogadores, é um feito que eu tinha dito a eles mesmo que seria, portanto, faria parte da história, portanto, seria importante, apesar de épocas positivas que temos vindo a fazer até esta final, esta final significaria muito mais do que os segundos lugares e que todos os outros resultados que tinham ficado para trás e, portanto, essa vitória deve-se a toda a maneira como preparámos o jogo. Também há a qualidade da equipa, porque sem essa qualidade, de certeza que não teríamos levado de vencido um adversário que era, teoricamente, mais forte, um adversário que vinha de um ciclo de vitórias, com a vitória da taça, da supertaça, do campeonato e composta por grandes jogadores e jogadores habituados a vencer, sem o apoio da massa associativa, sem o apoio que sentimos durante a semana, durante esse próprio dia, no próprio jogo, a maneira como preparámos o jogo, não seria possível. ela é essa vitória sem esses todos elementos juntos e, portanto, foi uma vitória de todos e, quando eu digo de todos, é da massa associativa, da direcção, principalmente também dos jogadores e da equipa técnica, porque eles foram os principais intervenientes. Agora, é uma vitória da cidade, é uma vitória que era bom que também mexesse um pouco com as pessoas e que tentasse levar o clube para outros patamares, que, efetivamente, não temos conseguido por diversos fatores e que toda a gente conhece. Temos feito, se calhar, campeonatos acima daquilo que seria as expectativas em relação a cada campeonato, porque quando começamos há sempre equipas que se assumem com mais valias e que nós não podemos lutar contra elas e, portanto, temos feito pela vida e feliz por isso, por esta época, mais uma época positiva, mas sabendo que continuamos a morrer sempre na praia e que me deixa de alguma maneira triste porque penso que o clube terá que de uma vez por todas chegar a um patamar que é o patamar justo para este clube. Foi esta vitória na final da Taça Ribatejo que o fez repensar a continuidade no clube? Também pode ter contribuído para isso, mas não foi só isso. Portanto, é uma situação que se inverteu de uma maneira que nem eu esperaria, já não contava sequer ficar esta época porque tudo apontava para que saísse. Houve da parte de algumas pessoas a quem deu favores e quem também tem uma ligação próxima que me pediram, sei que também pediram à própria direcção, ao presidente, houve alguns fatores que originaram que houvesse esse golpe fácil e, portanto, sabendo que eu não estava a treinar ninguém, sabendo que eu não tinha saído em rotura com ninguém do clube, sabendo da ligação que tenho ao próprio clube, as coisas aconteceram naturalmente, mas, como eu digo, uma semana antes eu não esperaria que isso acontecesse, se calhar a final da taça motivou que também houvesse da parte dessas pessoas alguma pressão e depois ponderei a situação e tomei essa decisão e, portanto, vamos ver se foi bom ou se foi mal. Abel Vento, ainda quanto a esta permanência de Lime Freitas no comando técnico do União de Tomar, claro que está não menosprezando a qualidade de qualquer que fosse o substituto de Lime Freitas, mas Lime Freitas ficando do União de Tomar é sinónimo de tranquilidade na gestão da equipa? É, nem vou pôr aí, quer dizer, o Lino, o Lino, como eu sempre disse, o Lino será e seria e será treinador do União de Tomar enquanto ele quiser, pelo menos comigo, não é? Com as outras pessoas que possam vir a seguir já não posso dizer a mesma coisa, mas comigo será de certeza absoluta. Ele demonstrou realmente vontade em não continuar, enfim, como ele normalmente todos os anos demonstra vontade em não continuar. Este ano a diferença foi que ele alegou argumentos que nós também entendemos, ou seja, também compreendemos um pouco a argumentação dele, o que fez com que a gente não o pressionasse a continuar da forma que fazíamos nos anos anteriores, ou seja, nos anos anteriores ele dizia que não, que não, mas a gente percebia que pelas conversas que íamos tendo, até eu e ele, que pronto, que ele iria continuar comigo. Este ano ele realmente argumentou algumas coisas que eu também, enfim, também compreendi da parte dele, também compreendi da parte dele um pouco mais de vigor na questão da não querer continuar, e porque também percebo que já são seis ou sete anos que ele está connosco e está nesta situação que ele também possa estar um pouco cansado e saturado e isto também foi uma época difícil. No entanto, pronto, como eu disse, pronto, como ele depois acabou por reforçar a posição dele junto também do Paulo Moura, pronto, nós realmente começámos a pensar que realmente ele não queria mesmo continuar. partindo do momento que nós entendemos que ele não queria continuar por estas razões, portanto, estamos a falar de razões particulares, não tem nada a ver nem com ninguém da direção, nem com qualquer problema que possa ter havido. Começámos também a pensar no futuro, não é como é lógico, aliás, ele próprio disse para a gente não se mexer para não ficar depois, enfim, com o problema. é lógico que depois nós nunca, apesar de termos convidado uma pessoa, convidámos sim senhor, mas também é verdade que nós nunca, o acordo nunca foi firmado completamente, ou seja, a pessoa foi convidada, disponibilizou-se a VIP ao clube, é verdade que sim, estou convencido que não iria haver nada que colocassem traves à vinda da pessoa, mas pronto, mas também é verdade que nós nunca nos sentámos para acordar os últimos pormenores, que independentemente de tudo poderia haver algum impedimento. A partir do momento que o Lino diz que está disponível para continuar, é lógico que tendo nós uma pessoa convidada e colocando o Lino, nós tivemos também que ter algum cuidado aqui na tomada da decisão, nunca colocando em causa nem a questão do Lino, nem a questão da outra pessoa que estava convidada, que não temos problema nenhum em reconhecer, que era o Luís Alves, com quem já tivemos uma conversa, com quem já assumimos a responsabilidade desta decisão e quem também pedimos desculpa pelo facto de ter sido convidado e depois termos, não termos concretizado o convite. Também para ele foi feito um, pedimos desculpa por isso, mas não podemos de forma nenhuma descurar aquilo que o Lino representa para a União do Mar e o Lino representa para a União do Mar só o que é enquanto treinador, é enquanto pessoa, é enquanto parceiro, porque o Lino não é um mero treinador, o Lino é um parceiro, é tudo aquilo, muito aquilo que nós fazemos, é o nosso parceiro em termos da representação dos equipamentos, é o nosso parceiro noutras situações que temos entre o clube e também a empresa do Lino. Por isso aquela sentida homenagem por ocasião da União do Mar Claro, é lógico, quem viu aquilo com certeza percebeu que realmente pronto, que ele tinha tomado a decisão de sair. Agora, nós que estamos à frente deste tipo de instituições, em determinados momentos também temos decisões difíceis para tomar e quando eu digo difícil, não é difícil na decisão entre o Luís Alves e o Lino, não, era na decisão de ter uma pessoa convidada e na decisão de dar continuidade ao trabalho que o Lino Freitas iria dar em continuidade. Portanto, penso que era uma decisão relativamente fácil nesse aspecto, portanto, foi decidido que o Lino iria continuar e pronto, e aqui estamos, ele vai continuar a fazer o trabalho como tem vindo a fazer, como eu disse, é muito mais do que um treinador, portanto, não é basicamente um treinador, é muito mais que um treinador, penso que toda a gente ficou satisfeita desde os atletas a patrocinadores, a próprias estruturas de tomar que se calhar não tem nada a ver com o futebol, mas que também pressionaram para ele continuar, portanto, acho que ao fim e ao cabo é um conjugar de interesses de uma forma geral na continuidade do Lino, portanto, agora é programar para a próxima época tentar, enfim, reforçar a equipa sabendo de antemão que há atletas que não vão continuar, de forma que ele tenha, pelo menos, as condições para poder ir a qualquer campo e lutar pela vitória. Lino Freitas, sabendo que é um técnico ambicioso e isso ficou patente ainda há pouco naquilo que sublinhou, ou seja, a União de Tomar, em algumas épocas morreu na praia, isto no que diz respeito à subida de divisão e esta Taça Ribatejo veio efetivamente dar mais força ao seu trabalho, mas estarei errado se disser que esta sua permanência também terá a ver com o facto de na próxima temporada teremos então um União de Tomar mais ambicioso do que aquilo que já foi nesta temporada. É sim, a União é sempre uma equipa apetecível e é uma equipa sempre que luta pelos lugares de cima, mas sabemos que quando o campeonato começa aparecem sempre orçamentos e equipas que apostam logo à partida numa subida. A União de Tomar não tem tido ainda essa possibilidade porque em termos económicos não pode lutar com essas equipas, com essas chamadas potências, entre aspas. Agora, e nós analisarmos os últimos campeonatos de todos os que eu tive aqui no União de Tomar, se calhar este ano, sabendo que o Maçal era uma equipa forte, era o campeonato em que não havia um chamado tubarão. Havia equipas muito equilibradas, havia equipas que apostavam nessa subida, o caso do Maçal, o caso do Almirinho, o caso do Samor e outras, até o próprio Cartacho na altura falava-se muito, mas depois o equilíbrio e aquilo que é o plantel que o União de Tomar tem tido em termos dos últimos anos, que é um plantel não sendo dos jogadores chamados de top, ou seja, daqueles que são os mais bem pagos do distrito, acaba por ter uma equipa sempre muito equilibrada, homogénea, uma equipa que consegue sempre, em todos os jogos, lutar pelos resultados. Infelizmente, não conseguimos o objetivo de subir, fizemos um segundo lugar com alguma dificuldade, porque tivemos outras equipas que nos pressionaram muito nesta fase, foi uma época complicada, porque perdemos jogadores importantes no início da época com que contávamos e que tínhamos o plantel feito, depois conseguimos equilibrar a equipa dentro daquilo que era o possível e acabámos por depois perder durante o campeonato também jogadores importantes. Com isto tudo, conseguindo vencer a taça e ficando em segundo lugar acaba por ser uma época positiva, uma equipa que faz 81 golos na época toda, uma equipa que... Marcou em todos os jogos. Marcou em todos os jogos. Uma equipa que consegue ter, portanto, num campeonato feito com as sete primeiras ficaria em primeiro lugar, portanto, só se pode culpar a ele mesmo de não ter subido, o União de Mar com um campeonato que os sete primeiros teria ficado em primeiro, com os pontos feitos entre esses jogos. Portanto, o União de Mar acabou por perder o campeonato com equipas que desceram e que ficaram no fundo da tabela e, portanto, aí podemos culpar a nós mesmos não ter conseguido o objetivo que pense que este ano com um pouco mais de sorte, um pouco mais de, se calhar, de um equilíbrio na equipa poderíamos ter lutado mais tempo com o próprio Mação. mas, pronto, fica o que fica e vale o que vale, as estatísticas falam por elas, mas, pronto, o União de Mar continua a ter sempre uma equipa que dignifica a cidade, mas que fica, continua a ficar com o marco de boca em relação àquilo que era o nosso querer e aquilo que eu acho que era a necessidade da própria equipa. Foi um facto e é curiosa essa estatística porque são factos que estão em causa, União de Mar consegue ser uma equipa forte com os fortes mas consegue ali tremer naqueles jogos teoricamente mais acessíveis, nomeadamente fora de casa porque em casa já nos habituámos a ver União de Mar que não costuma facilitar. Fora de portas isso acontece e lá está com essas equipas teoricamente de menor capacidade. Há alguma explicação para isto? É sim, há equipas, portanto, no caso do União de Mar este ano em casa perdemos, acabamos por perder três pontos com o Cartacho num jogo que talvez o melhor jogo da época e acabamos por empatar com o Mação foram cinco pontos que ficaram pelo caminho que alterariam se calhar o cenário do campeonato porque nós ficámos a seis pontos do Mação e tirando um ponto ao Mação neste caso e dando os cinco ao União de Mar esses pontos em casa teriam chegado para ser campeão e portanto mas isso fala o que vale o Mação também perdeu pontos se calhar numa fase que não perderia se precisasse deles ou se o campeonato tivesse de outra maneira mas isto olhando para a estatística em relação aos jogos fora efetivamente aconteceram jogos em que não podíamos perder pontos nomeadamente na Moçarria um jogo que nos marcou em Abrantes da maneira como aconteceu portanto são adversários que ficaram no fundo da tabela e que nos deixaram pontos depois ganhámos em Santarém ganhámos no Riachos com alguma dificuldade mas ganhámos e depois perdemos pontos noutros campos como em Almirim um campo difícil mas que acabámos por deixar os pontos já perto do fim do jogo quando estávamos a vencer aos 94 minutos e deixámos-nos empatar portanto mas acabámos por vencer em Samora acabámos por empatar em Mação acabámos por ter também resultados positivos fora em campos difíceis agora EMAs um dos jogos que se calhar numa situação normal teríamos ganho mas acabámos por deixar pontos em EMAs num jogo num dia muito a chuva e muito vento e acabámos por num lance de canto direto de sofrer um golo quando tínhamos tido várias oportunidades para sentenciar esse jogo e pronto com o Ferreira de Zezer a derrota em Ferreira acaba por depois do campeonato que o Ferreira fez acaba por ser quase um resultado normal porque o Ferreira acaba por fazer um resultado acima de todas as expectativas e em casa é sempre uma equipa difícil e contra a União tomar essa rivalidade e o conhecimento mútuo dos jogadores e acaba por motivar também muita equipa acaba por ser um jogo em que perdemos também pontos e mal perdidos mas isto é é um comunhão de várias situações mas acabámos por ter um campeonato positivo acabámos por tirar resultados positivos em muitos campos o fazer sempre golos mas também às vezes onde sofrer golos e de alguma maneira perder pontos que analisando de jogo a jogo podíamos ter feito mais um bocadinho penso que esta vitória na taça não só serve para é grande para o clube mas também para os jogadores que acreditarem mais nas suas capacidades porque um jogador que os jogadores da equipa que fez o jogo que fez numa final de taça tem que em qualquer campo e com qualquer adversário estar ao nível que teve naquela final porque os jogadores ali tiveram exemplares tiveram concentrados e às vezes o saber estar concentrado e ter a atitude que se teve naquele jogo tem que se ter em todos os jogos para conseguir objetivos como em tudo a gente às vezes facilita na vida facilita naquilo que fazemos e depois temos os amargos de boca e acho que o União de Mar em muitos momentos se calhar podia ter sido mais igual àquilo que foi na taça na final da taça e noutros jogos nomeadamente os jogos difíceis em que a gente puxávamos pelos galões e a pergunta vem por aí em que a equipa estava mais concentrada e conseguia estar mais perto daquilo que é o seu valor real noutros jogos ou porque o adversário joga de uma maneira diferente e nós temos que assumir mais o jogo e depois há o chamado contra-gobo contra-ataque aqueles lances e eu posso dizer que por exemplo nós tivemos uma época difícil em que perdemos dois guarda-redes titulares entre aspas perdemos o João Pedro e o Fábio que eram os guarda-redes com que tínhamos começado a época e acabámos por ficar com o Júnior e o Brito que vinha também um jogador da formação mas que estava lá no outro clube e portanto estava a tentar também crescer como guarda-redes tivemos que recorrer novamente a ele porque ficámos numa situação difícil e nós não tivemos nenhum jogo em que os guarda-redes fossem postos à prova em que tivessem trabalho em que tivessem culpa deste ou daquele resultado porque foram muito poucos os lances em que as equipas adversárias nos criavam perigo mas quando criavam às vezes ele acontecia e depois não dava para dar a volta à situação e é assim é isto o futebol agora sinto e continuo a achar e toda a gente sente isso no clube os jogadores são os próprios a sentir isso porque com um pouco mais a gente conseguia se calhar aquilo que era o objetivo de toda a gente que era lutar pelo primeiro lugar uma época destas vamos ver se será a próxima agora teremos que analisar este campeonato porque vai ser um campeonato difícil mas temos que reestruturar a equipa para conseguirmos pelo menos manter o pódio que é aquilo que a equipa tem conseguido nos últimos anos Abel Bento esta direção e o Abel fez questão de sublinhar isso mesmo no início desta entrevista tem feito fez um trabalho muito monitório no que a recuperação financeira diz respeito pegou no União de Tomar no fundo do poço direi eu consegue com esse trabalho fruto de muitos anos de sacrifício e de crença consegue que o União de Tomar consiga equilibrar a balança no que as finanças diz respeito quando se diz que a subida ao campeonato de Portugal é um objetivo e estamos a falar de ambição desportiva esse objetivo não colocaria em risco se tal tem acontecido já nesta temporada não colocaria em risco todo esse trabalho meritório ao nível financeiro que tem sido feito não comigo não coloca de certeza absoluta a questão é sim a questão é que também nós temos consciência que que os apoios provavelmente haveria com certeza mais apoios partindo do princípio que o clube chegaria a uma competição nacional temos essa consciência temos essa perceção que haveria com certeza mais apoios nesse capítulo portanto agora não deixaria de ter que ser feita uma gestão equilibrada tem sido feita até aqui o Lindo tem alguma razão quando diz que nós em termos financeiros não temos as condições de outros clubes mas é assim enquanto a Câmara Municipal de Tomar não colocar ao serviço de União de Tomar cerca de 100 mil euros por época como outras Câmaras fazem aqui à volta nós nunca iremos ter as mesmas condições de outros clubes aqui à volta portanto isso nunca irá acontecer portanto não estou a ver a Câmara Municipal a disponibilizar verbas dessas para aqui em Tomar agora não haja dúvida justificar-se a que tal acontecesse não eu acho é que não há verdade desportiva quando nós temos uma autarquia porque uma coisa é cada clube ter a capacidade financeira de poder angariar os seus montantes para poder fazer as suas despesas e aos seus orçamentos agora quando eu tenho que trabalhar e a minha equipa no sentido de arranjar dinheiro trabalhar ao longo do ano para arranjar dinheiro para fazer um orçamento minúsculo ao pé de equipas em que as Câmaras Municipais colocam 4, 5 mil euros por mês para que esses clubes possam trabalhar nesse aspecto não há verdade desportiva não é? se eu não tenho dinheiro para dar aos meus jogadores e se os outros se dão ao luxo de haver jogadores que vêm buscar a tomar a receber 500 euros por mês com certeza que nós nunca estaremos em pé de igualdade com esses clubes portanto aqui é uma questão agora nós temos que dar é mérito aos nossos atletas porque eles mesmo recebendo praticamente nada que é aquilo que o União do Mar lhes dá praticamente eles pouco ou nada recebem eles preferem honrar a camisola do União do Mar e envergar a camisola do União do Mar do que por vezes assumirem projetos financeiros muito mais interessantes para eles e eles mesmo assim eles preferem ficar em tomar porque eles valorizam o facto de estar no clube mais representativo do distrito o clube com mais história e o clube também que apesar de tudo que tem penso eu que tem melhores condições e dá melhores condições para trabalhar e para eles também poderem fazer o trabalho deles e inclusive alguns deles que têm essa ambição também poderem dar nas vistas portanto e isso representa que muitos dos nossos atletas ou se não quase todos receberam convites agora no final da época portanto é sinal que eles são vistos que o clube está a fazer bem o seu trabalho e que eles também estão a fazer bem o trabalho deles portanto agora ainda em relação ao campeonato eu acho que eu acho que realmente nós demos alguns tiros nos pés é verdade é verdade também que em determinados momentos também não nos deixaram chegar lá acima e a gente não pode ter medo de falar nas coisas não serve desculpa não não serve desculpa mas é pura da realidade Estou a falar do jogo de Abrantes falar do jogo de Abrantes que nos anula um golo limpo aos 94 minutos portanto e aí a responsabilidade é da comissão de arbitragem porque quando uma semana para tomar a mesma equipa de arbitragem tirando o árbitro que nos prejudicou da forma gravíssima como nos prejudicaram em Abrantes se não foi de propósito parece pelo menos parece agora como eu disse como o Lino disse e disse bem demos também alguns tiros nos pés é verdade mas também gostava de ver qual tinha sido a equipa que ao longo da época perdeu sete jogadores titulares e mesmo assim fez o campeonato que fez e ganhou a taça portanto de certeza que não havia muitas portanto o Neutmar nós tivemos alguns problemas que tivemos o João Pedro que foi por questões profissionais saiu o Gaspar por questões profissionais saiu o Fábio foi para para a Finlândia o Ricardo Paes regressou ao Brasil o Ricardinho por problemas particulares teve que regressar ao Brasil portanto ou seja o Joca que abandonou enfim tivemos uma série de jogadores estamos a falar de jogadores titulares jogadores para discutir o lugar na equipa portanto estou convencido que se tivéssemos mantido o plantel como ele foi feito no início da época tenho a certeza absoluta que estávamos aqui a falar de outro resultado no entanto eu posso dizer que eu nunca tive dúvidas que 2018 ia ser um ano histórico para o clube e a prova disso é que eu em novembro de 2017 fiz uma publicação no Facebook do clube onde a única coisa que meti lá foi 2018 vai ser um ano histórico portanto nunca tive dúvidas que isso iria acontecer com maior ou menor dificuldade que não é lógico porque os adversários são adversários valorosos e por isso agora não tenho dúvida nenhuma que se não tivéssemos tido os problemas que tivemos neste capítulo que concesa que estaríamos aqui a falar de outro resultado mas para que fique claro subir ao campeonato de Portugal não será dor de cabeça para o presidente será com certeza não será com certeza dor de cabeça porque as despesas irão aumentar drasticamente não temos dúvida nenhuma disso agora temos também como eu disse temos também a percepção de que concesa os apoios irão subir irão haver outros apoios haverão concesa outras empresas outras pessoas que estão também que se calhar agora não estão com muita disponibilidade para apoiar a nível do distrital mas se calhar no nacional já estarão e como eu disse agora aquilo que iria obrigar com certeza era por parte da direção do clube o maior empenho na angariação de receitas de fundos de forma a que conseguíssemos manter o equilíbrio agora não tenho dúvida nenhuma que iria ser difícil mas também como sempre disse e volto a dizer não é isso que me assusta não é essa situação que me assusta agora estou convencido que mais ano menos ano iremos chegar lá não sei se será que mix não mas pronto mas de qualquer maneira não tenho dúvidas que o lugar do União de Mar é no Campeonato Nacional de Sénior e que mais ano menos ano iremos lá chegar não tenho dúvida nenhuma sobre isso Lino Freitas ainda há pouco na sua abordagem aos resultados desta última temporada e agora pegando aqui nas considerações que o Presidente Abel Bento fez relativamente às arbitragens do jogo com a ação e com a União Abrantina dentro do campo ou pelo menos bem perto do campo do banco de suplentes ao longo da temporada foi tendo a sensação de que o União de Tomar em alguns momentos era um alvo a abater ou não chegamos a tanto? Não não vou por aí claro que houve um ou outro jogo mas é como eu costumo dizer no calor do jogo a gente às vezes cedemos mas analisando a fria não podemos nem quer pensar que há resultados premeditados ou que há arbitragens premeditadas ocorreram-nos mal efetivamente alguns jogos não fomos felizes nós e também não foram felizes os árbitros em alguns desses jogos nomeadamente em Abrantes até por sinal o jogo em que eu fui expulso e que manifestei na altura o desagrado pelo aquilo que estava a acontecer dentro do campo e da maneira como fui expulso manifestei-me e até excedi-me um pouco daquilo que é o normal mas agora acredito e tenho acompanhado os últimos oito anos as arbitragens estão melhores há árbitros jovens que estão a aparecer acho que há um trabalho também profundo da parte da arbitragem que também melhora aquilo que é as arbitragens agora sabendo que faz parte do jogo os erros e fazem parte não só dos jogadores dos treinadores mas também dos árbitros agora claro que nos custa perder da maneira como perdemos o jogo em Abrantes e dependendo aí de terceiros quando a culpa é nossa nós temos que assumir aquilo que é os nossos erros agora quando temos que assumir os erros de outros custa-nos mais e foi o que aconteceu em Abrantes e depois aqui em Tomar infelizmente num jogo que até pronto nem tinha sido mal dirigido o André é que foi o árbitro o André Gralha e fez uma boa arbitragem uma pessoa amiga que eu estimo muito e que fez um bom jogo mas depois o trabalho ficou manchado pelo um erro nos últimos minutos que na altura disse logo o André que iria manchar o trabalho e ainda por cima pelo auxiliar que tinha que tinha também estado no jogo de Abrantes e portanto foi muito um jogo em cima do outro os erros foram infelizmente os dois contra nós mas é futebol e portanto eu costumo dizer quando nós vimos em alto nível arbitragens e decisões erradas e nós temos que compreender que a este nível também os há e portanto custa-nos admitir isso mas faz parte do futebol agora nós temos a razão se queixando em alguns jogos outros estarão noutros mas não foi pelos árbitros que o Maçã foi campeão nem foi pelos árbitros que o União de Tomar não subiu agora claro que houve ali pontos que podiam ter pendido para um lado ou para o outro mas também vi alguns jogos de adversários em que vi também erros em que esses adversários também foram prejudicados pelos árbitros e portanto certeza que no campeonato todo há decisões contra todos e que prejudicam todos se calhar mais uns que outros mas isso é normal no futebol a gente não pode estar agora aqui a mandar as culpas daquilo que foi um fracasso entre aspas não foi um às equipas de arbitragem claro que ficamos magoados e tristes com algumas decisões e principalmente na questão que o presidente estava a dizer se calhar aquela má escolha naquele jogo aqui no tomado em termos de condicionou um pouco o trabalho dos árbitros porque eles tinham vindo de um jogo mau e depois caíram aqui e falharam novamente e aí só foi mal para os árbitros e para nós também mas mais para eles mas pronto vamos com os erros tentar melhorar o futuro e tentar que eles que são os intervenentes do jogo e que têm que falhar menos e que melhorem os espetáculos porque nós não temos interesse nem eles de certeza têm interesse que isso aconteça para que a verdade esportiva esteja sempre acima de tudo Próxima temporada Leino Freitas já temos tido a oportunidade de ver que o União de Tomar e não só nesta época mas nas anteriores tem feito o possível por atempadamente começar a arrumar a casa por assim dizer já há muitas renovações inclusivamente de jogadores cuja qualidade não há margem para dúvida jogadores importantes na manobra da equipa eu agora falava-lhe de aquele que se calhar que é considerado como o melhor avançado do distrital o Emerson tem a garantia de que esta mais-valia da sua equipa irá continuar? Não, penso que não acho que não faz parte sequer porque o Emerson inicialmente falava-se que iria para o Mação foi um dos jogadores dos quatro jogadores convidados pelo Mação ao União de Tomar faria parte já da da lista dos escolhidos mas agora com a situação da nova equipa técnica não sei se se irá manter essa situação ou não o Emerson é um jogador cobiçado por todos como sabemos mas é um jogador que dificilmente voltará do Brasil por tudo pela família com certeza agora o tempo dirá mas não faz parte dos planos para a próxima época porque o União de Tomar não tem capacidade para continuar a manter o Emerson nas situações na situação em que ele estava porque o Emerson para vir para Portugal terá que trazer possivelmente a família e tudo mais e portanto é um jogador que eu sei que com alguma dificuldade poderia vir para tomar mas dificilmente virá e portanto nem faz parte daquilo que serão os nossos objetivos em termos de jogadores para a próxima época sabendo que perdemos uma mais-valia mas já ficámos em segundo com o Emerson e também já ficámos em segundo sem o Emerson podemos dizer que nas últimas seis épocas tivemos duas vezes o melhor marcador do distrital uma vez foi o Emerson outra vez foi o Pelé e portanto poderá aparecer outra surpresa na próxima época e nós temos sabido viver com todas essas saídas e todos os anos estamos habituados a que 60 a 70% do plantel do União de Tomar seja aliciado por outros clubes e desafiados com propostas às vezes absurdas mas também já houve aqueles que saíram e depois voltaram porque efetivamente chegaram à conclusão que as promessas às vezes não passam disso Antes de passar ao Abel Bento também para falar deste tema só mais esta questão será possível à União de Tomar ter um plantel melhor do que aquilo que teve nesta temporada? Daqui a um ano eu direi para mim o plantel melhor é aquele que conseguiu melhores resultados porque às vezes os jogadores chamados de estrelas a gente pensa que estamos a fazer um grande plantel e depois nós olhamos aqui à volta e temos visto tudo o que tem sido desilusões em relação ao plantel o plantel não faz uma boa equipa o que faz uma boa equipa é depois aquilo que se passa durante a época nós olhando para o plantel do Almir na última época era de longe o melhor plantel era um plantel recheado de estrelas com jogadores de qualidade para várias posições dois jogadores para cada posição de grande qualidade e olhamos para a classificação e vimos aquilo que aconteceu e quando falamos no Almir falamos de outras equipas que tem acontecido o mesmo nem sempre os melhores jogadores fazem as melhores equipas agora a União do Mar tem tentado manter aquilo que é a estrutura e quando eu digo a estrutura é ter aqueles jogadores que têm o carisma do clube a cidade que sentem a camisola e que depois tentam integrar ou conseguem integrar melhor ou pior todos os outros que chegam e isso é que é fazer um plantel é manter a espinha dorsal e depois vira um vira outro e nós só conseguimos o campeonato e a classificação conseguimos a época passada e ganhar a taça precisamente a estrutura continuou saíram jogadores importantes saíram mas os que vieram e aqueles que estavam de fora e que conseguiram foram sempre ajudados por uma estrutura e essa estrutura é baseada nos jogadores que são normalmente os capitães da equipa o Nuno o Fábio os jogadores mais velhos da equipa e que a pouco e pouco se vão intervizando uns com os outros e que vão sentindo a camisola e há jogadores que não sendo de tomar já passaram duas três épocas entre o mar e quatro épocas acabam de sentir o clube e quando chegam facilmente sentem integração o caso do Luís Pedro o caso do Araújo que são os jogadores que saíram e voltaram a entrar mas que quando entram é como se já estivessem aqui há muitos anos portanto temos jogadores jovens que foram formados no clube e que com facilidade entraram no grupo e depois temos os jogadores mais velhos que vão fazendo essa mescla e depois vem os jogadores com qualidade que podem ou não ser mais valias depende da maneira como eles se integrarem no grupo felizmente temos conseguido com três, quatro saídas de todas as épocas importantes conseguir colmatar essas entradas essas saídas com entradas de jogadores que têm chegado uma equipa que perde um jogador como o Guarda Redes como o onde passado perdemos o Telmo perdemos o o Tiago Vieira que era uma mais valia com 17 anos já era meu titular aqui no União de Mar perdemos o André Silva que era um jogador que também já do clube e que tinha grande qualidade e nós conseguimos de alguma maneira fazer esquecer esses jogadores e portanto o importante costumo dizer é sempre os que estão e não os que saem os que estão e os que conseguem manter aquilo que é a coesão de grupo esse é que são importantes e vamos este ano a direção trabalhou bem mesmo sem eu ainda ser o treinador naquela fase em que eles começaram a contactar os jogadores possivelmente porque sabem os que são importantes no clube e esses tentaram nos segurar e a partir daí agora vamos tentar ir buscar uma ou outra peça para um ou outro lugar em que temos necessidade e vamos esperar que apareçam efetivamente mais valias como tem aparecido sempre todos os anos e que se consigam integrar com facilidade neste grupo e portanto acontecendo isso vai ser um campeonato igual a todos os outros em que a equipa vai ter qualidade vai perder muitos jogos mas também vai ganhar muito mais e que vamos tentar lutar sempre pelos primeiros lugares agora difícil é porque não conseguimos manter certos jogadores que há equipas pelo aquilo que eles fizeram durante o campeonato que nos vêm e com propostas algumas delas absurdas para o campeonato esterital desafiar os nossos jogadores mas eles também têm sido alguns deles bastante inteligentes e é isso que eu lhes digo quando eu falo com eles sejam inteligentes não olhem só para aquilo que vos dizem olhem também para aquilo que vos fazem e portanto é importante isso e portanto quando vêm com com promessas às vezes absurdas como eu disse há sempre que desconfiar delas e portanto ter os pés bem assentos no chão e eles têm sido inteligentes a maior parte deles em conseguir ser racionais porque aí tem que ser racional e não ir atrás daquilo que são conversas Abel Bento nesta altura então para além do Emerson que jogadores é que união de tomar já dá como perdidos? Não como o Lino disse bem partindo do princípio que no caso do Emerson do Cris do Douglas são jogadores que foram convidados para um campeonato acima e também com certeza para isso também tiveram propostas que nós não podemos de forma alguma cobrir nem pensar uma coisa dessas muito longe daquilo que nós fazemos esses jogadores à partida nós estamos-los a dar já como perdidos porque entendemos que não será possível a continuidade deles no entanto como o Lino disse o Emerson a situação é um pouco diferente porque nós gostávamos que ele continuasse percebendo que para já é quase impensável isso acontecer que ele também tem como objetivo trazer a família compreendemos pronto também para ele foi um ano difícil porque nasceu a filha e ele estava em Portugal e depois acabou por ir lá mas é uma situação muito difícil pronto mas achamos que não é fácil mas enfim nunca se sabe bem o que é que se pode fazer em relação ao Emerson penso que é um jogador que tem a porta aberta no Neutomar quando quiser e penso que até ele próprio gostaria de continuar como disse tendo aqui realmente este handicap de ele querer trazer a família que é um direito que ele tem e que até eu pessoalmente até acho que ele está a pensar bem os outros entendo que não não tem condições porque as propostas que eles têm são claramente impensáveis para nós e eles também têm esse objetivo de jogar num campeonato nacional portanto acho que pronto é bom para eles é uma boa uma ação em Tomara deram já o que tinham a dar portanto fizeram história também para eles o Neutomar está muito agradecido por tudo aquilo que eles fizeram e deram ao clube mas a vida continua é mesmo assim em relação ao plantel o que fizemos foi que praticamente neste momento temos praticamente 95% do plantel já renovou temos algumas situações que pessoas que não renovaram o caso do Luís Pedro que é por uma questão profissional que anda à procura para fazer um estágio profissional e que poderá ser aqui ou não aqui na zona e isso é que poderá fazer com que ele fique ou não o Araújo não assinou ainda mas já me deu a palavra que no distrital só joga em Tomara portanto também só num possível convite para um campeonato nacional é que isso poderá acontecer mas o Araújo também infelizmente para ele ele também tem algumas limitações por causa da questão do trabalho dele de resto praticamente os nossos jogadores já renovaram quase todos andamos a trabalhar não estamos a dormir como devem calcular portanto temos alguns compromissos já assumidos com alguns atletas eu não divulgo enquanto não tiverem assinado portanto quando assinarem nós iremos divulgar de qualquer maneira temos alguns compromissos já firmados com alguns atletas em que eles já se comprometeram guarda-redes e homem-golo são as prioridades? homem-golo sim temos já um compromisso com um atleta para para vir aliás não um mas dois atletas para a frente de ataque para reforçar e para fazer companhia ao João Pedro que vai ficar connosco temos também outros atletas para o meio campo para as laterais temos alguns atletas uns já comprometidos como eu disse de palavra e outros que estamos a negociar quando digo negociar é as condições porque uns enfim uns não são de tomar outros estudam outros trabalham e às vezes é preciso ir aqui conciliar todos os interesses parte a parte para que as pessoas possam vir para tomar nestas circunstâncias é muito mais este tipo de coisas do que questão financeira porque a questão financeira em tomar é uma questão fácil a gente não tem e não pode dar é tão simples como isso portanto nesse aspecto eles sabem todos com o que podem contar portanto agora pronto isto é como tudo na vida como eu disse temos praticamente os atletas todos praticamente a renovar falta aqui eventualmente o Telmo que ainda não assinou mas que é nosso treinador portanto vai continuar não tenho dúvida nenhuma disso o próprio Flávio ainda não falámos com ele não sabemos bem ainda qual é também a posição dele já convidámos também mais um guarda-redes mas não há ainda nada de concreto para que possamos falar em nomes portanto a gente está a trabalhar agora vamos ver agora estou convencido que se os atletas que já estão comprometidos connosco que se os atletas com quem falámos se os nossos atletas se não sair ninguém não tenho dúvida nenhuma que iremos ter um plantel tão forte ou mais forte do que aquele que tivemos nesta época Muito bem fica então essa garantia já estamos na reta final desta primeira parte de Aero Desportivo deste espaço entrevista vamos então para aquilo que resta Lino Freitas algo que tenha ficado por acrescentar agora não vou condicioná-los com qualquer questão algo que tenha ficado por dizer Sim, penso que falámos o essencial e portanto a única coisa que me resta dizer é é esperar que aquilo que tem feito que se tem sido feito em termos diretivos em termos até desportivos dos últimos anos continue e que a União de Mar continua a dignificar o distrito continua a dignificar o futebol e que que a gente continua a ganhar mais do que aquilo que empatámos ou perdemos que é aquilo que tem acontecido e que os jogadores que têm também eles contribuído para para esse feito não se deixem portanto não fiquem de fraude geralmente pela aposta que façam no clube porque o clube também fica dignificado pelo trabalho deles mas eles também crescem em termos daquilo que é o seu o seu palmarés porque representar o União de Mar não é representar não me expressando todos os outros clubes não é a mesma coisa e portanto daí também haver uma certa como é que eu ia dizer alguns jogadores e outros e treinadores terem sempre uma certa vontade de vir para tomar portanto é um clube apetecível é um clube com nome é um clube que projeta também esses jogadores e portanto é bom para que eles também se sintam bem em tomar e acho que tem acontecido isso a prova é que os que vêm normalmente ficam cá só saem quando são efetivamente aliciados com propostas que a União de Mar não consegue combater porque em condições iguais eles todos optam por tomar porque é efetivamente um clube que lhes dá condições de trabalho dá-lhes nome dá-lhes projeção e portanto é aquilo que eu lhes digo tenham alguma calma da maneira como analisam as propostas que lhes são feitas economicamente é o grande problema mas há outros fatores importantes e aquilo que eles têm vivido os últimos anos em tomar o espírito de grupo que tem sido que tem passado também para fora tem sido efetivamente coroado com os resultados porque se não houvesse esse espírito os resultados não apareciam e acho que é uma verdadeira família aquilo que tem acontecido em tomar e deve-se e uma palavra para a equipa técnica que tem trabalhado comigo nestes últimos anos o caso do Paulo o caso do João o caso do David o caso do Nelson também tem contribuído para que isso aconteça e a direção o apoio que tem dado também é importante naquilo que é o projeto do clube e que a cidade continua a aparecer continua a ficar mais perto do clube e que a gente cada vez mais meta o nome de União de Mar mais em cima para tentar sabemos que voltar àquilo que foi os anos antigos de história é difícil mas pelo menos projetar a União de Mar para um outro patamar Abel Vento Eu pronto o que eu quero dizer são coisas muito simples muito objetivas que é nós queremos fazer evoluir o clube cada vez mais tanto em termos de organização como noutros patamares posso dizer que ainda esta semana comprámos mais uma carrinha para o clube coisa que o clube não tinha portanto tem tido muita dificuldade em termos de transportes portanto eu desde que estou à frente do clube já fui eu que adquiri os dois autocarros que temos atualmente e agora já tinha comprado uma carrinha mais antiga que estava que foi entregue à secção de atletismo agora comprámos mais uma carrinha para o serviço do clube que o clube também precisava depois dizer que temos contado com o apoio também da autarquia porque as coisas têm que ser ditas não podemos só criticar quando é necessário criticar e eu acho que nesse aspecto eu sou muito direto quando tenho que criticar critico mas também dar o reconhecer que a autarquia também tem estado connosco com certeza que as coisas não têm sido feitas com a velocidade que nós gostávamos mas é a realidade há o compromisso houve um compromisso de equipar o estádio para parte da nossa secção de atletismo e a Câmara a Sra. Presidente tem cumprido integralmente todos os compromissos que assumiu connosco agora esta época é a mudança do sintético da anabância e a colocação do sintético no Politécnico que vai abrir mais espaços e mais qualidade para nós podermos treinar com mais qualidade tanto a nível dos Xénios como da formação do União há o compromisso para 2019 da construção de uma nova bancada com todas as condições desde de balneários desde para as pessoas que vêm ao futebol desde para a comunicação social de forma a ter condições como deve ser inclusive até de um espaço para que o União de Mar possa ter o seu museu e que toda a gente possa visitar o que acho que também é muito importante tanto a autarquia tem estado connosco e isso também é muito importante nós sentirmos esse apoio por parte da autarquia e aí uma palavra de muito obrigado mais em particular para o Cristóvão o seu vereador de esporte que é a pessoa que lida mais diretamente connosco e também para a senhora presidente que tem cumprido com tudo aquilo que nos tem prometido e também para eles o nosso muito obrigado depois um obrigado muito 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 especial a toda a secção Sénior da União desde os treinadores quem fica e quem eventualmente não irá ficar quem desde os massagistas do fisioterapeuta do motorista de todos os diretores todas as pessoas da Jovem Quadro Tropical do Hotel dos Templários e não podemos de maneira alguma deixar aqui uma palavra especial mesmo muito muito de agradecimento muito ao Hotel dos Templários a todas as pessoas a Eugênia Vitor Pais a todas as pessoas a Castelo Branco todas as pessoas que realmente têm porque todas elas contribuíram para o sucesso desportivo da União do Mar para os atletas em particular aquilo que o Lino disse é pura da realidade nós aquilo já não são já não é um atleta que vem representar a União do Mar isto é uma família eles são todos amigos nós somos todos amigos uns dos outros é o presidente é os treinadores e para eles também um obrigado especial porque foram eles que trabalharam dentro de campo nós criámos as condições mas foram eles que trabalharam dentro de campo para que realmente o ano de 2018 seja um ano histórico e que daqui a muitos anos que haja alguém que possa dizer e eles próprios um dia que possam mostrar aos netos deles que no ano de 2018 a União do Mar conquistou a Taça do Rebatejo que foram eles que a conquistaram e que foi realmente a primeira de muitas outras que iremos conquistar portanto para todos para como eu disse a secção sénior da União do Mar toda ela porque como disse está engloba toda esta história mas depois também para a formação da União porque tudo isto é continuidade e nós lembramos que este ano estamos aqui a falar de atletas dos séniores uns que vão sair outros que vão entrar mas não podemos esquecer que este ano temos cerca de 14 atletas júniores a subir que alguns deles de grande qualidade alguns deles já todos foram convidados a fazer a pré-época com os séniores com a certeza que temos atletas de grande qualidade que irão eventualmente ficar no clube como o Monteiro como o Tony como o Pedro Pires como a Mosquita como os próprios alguns atletas brasileiros que regressaram ao Brasil mas vão voltar portanto o David o guarda-rede portanto ou seja temos um leque também de júniores a subir de grande qualidade e que com a certeza irão também alguns deles integrar o plantel sénior da União portanto neste aspecto eu acho que o clube está a trabalhar bem a secção juvenil está a trabalhar muito bem agora iremos reformular também algumas coisas porque entendemos também melhorar alguns pontos portanto eu acho que com o apoio dos encarregados de educação dos atletas dos treinadores toda a estrutura que envolve a União de Mar e aqui eu envolvo toda a gente com certeza que o clube irá continuar a crescer a evoluir a organizar-se e tudo o que virá no futuro será de certeza melhor que o que veio até agora Muito bem e muitos parabéns por terem ficado na história do União de Mar muito obrigado mais uma vez pela vossa disponibilidade até uma próxima oportunidade do União de Mar